Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu vir um pouquinho mais para cá, para a luz que está atrás de mim ficar refletindo aqui. E aí, como é que vocês estão? Hoje a nossa Masterclass vai ser aberta. Toda quarta-feira, para quem não sabe, eu dou uma Masterclass ao vivo para os meus alunos dentro do nosso grupo fechado do Facebook. Hoje eu resolvi fazer uma aula aberta e ela vai ser em português, of course, para poder tirar as dúvidas, não só dos meus alunos, mas também do pessoal que curte aqui a página, sobre os programas de estudo e trabalho no Canadá. Recentemente eu coloquei um vídeo no YouTube sobre o programa de co-op da Cornstone e muita gente tem me mandado mensagens perguntando desses programas. Então, aproveitem hoje que eu vou ficar aqui com vocês respondendo todas as dúvidas, tá? Vamos esperar um pouquinho para entrar mais gente. Se vocês quiserem ir se apresentando conforme for entrando, se quiser já me perguntar alguma coisa sobre... Pode ser sobre os programas de co-ops, pode ser sobre as universidades, pode ser também sobre o IELTS, tá? Hello! Welcome! Bom, deixa eu me apresentar então para quem não me conhece. Meu nome é Kátia Juca, eu sou professora de inglês há mais de 20 anos e sou especialista em exames internacionais, como o IELTS, o TOEFL, o CPE, CEI, FCE e principalmente o IELTS, que é o curso que tem mais procura, porque o IELTS é um exame de proficiência na língua inglesa, que é aceito no Canadá, tanto para o programa de imigração, quanto para os programas de estudos em universidades, tá? Não só no Canadá, na verdade, né? Ele é aceito também na Irlanda, na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, para entrar nas universidades nesses países. Na Austrália, na Nova Zelândia, tá? Então, diversos países. Por isso que ele é tão importante e tão procurado, tá? Eu falo muito do Canadá, porque diria que 95% dos meus alunos, eles têm como objetivo ou fazer uma universidade no Canadá ou imigrar para o Canadá, tá? Então, por isso que a gente acaba falando muito do Canadá, mas ele serve também para outros países. Não só para ingresso à universidade, hein? Mas também para imigração. Por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, ele serve para imigração também, tá? Existem dois tipos de IELTS. Um é o IELTS General, que é esse específico para imigração, e o outro é o IELTS Academic. O Academic é para quem vai fazer faculdade, tá? Aí tem gente que pergunta, né? Poxa, mas eu quero os dois. Eu quero fazer uma pós-graduação ou uma universidade e também quero imigrar, né? Não quero mais voltar para o Brasil depois que terminar. Então, você vai ter que fazer os dois IELTS, tá? O General e o Academic, tá? E uma coisa que muita gente não sabe é que você não precisa fazer primeiro a universidade para depois aplicar o processo de imigração, tá? Não precisa. E eu nem aconselho que faça isso, porque o processo de imigração do Canadá, conforme você vai ficando mais velho, você vai perdendo ponto, tá? É um processo com base em pontos. Então, para cada pré-requisito que você preenche, você ganha pontos, né? E a idade, depois de uma certa idade, você não pontua mais, tá? Então, dependendo da cidade, não é interessante você esperar fazer a faculdade, terminar a faculdade, para depois aplicar o processo de imigração. Às vezes, é mais interessante você aplicar antes de ir fazer a faculdade. Então, você já no Brasil, já aplica, né? Aí, quando você for convidado a imigrar, mandar todos os seus documentos, tudo receber a sua residência permanente, aí sim, você vai para o Canadá. E aí, se você quiser fazer uma universidade, você pode fazer e vai pagar o mesmo preço de um residente permanente, tá? De uma pessoa que já está lá no Canadá, enfim, né? Você vai ter os mesmos direitos em termos de valores para pagar na universidade, que é muito mais barato do que um estudante internacional. Então, tem que avaliar isso, tá? Às vezes, vale muito mais a pena, ok? Tá? Muita gente, mas muita gente mesmo, acha que é obrigado a fazer uma universidade lá para depois imigrar. Não é a gente, tá? Não é, ok? Tá? E cuidado, porque muita gente conversa com a gente, né? De universidades e acaba tendo essa ideia, porque, claro, para o agente é interessante que você compre o curso dele, né? O curso universitário, tudo que ele vai ganhar uma boa comissão em cima disso, tá? Então, poucos falam a verdade, que você não precisa fazer a faculdade para imigrar, tá? Desde que você tenha uma boa pontuação no Express Entry, que é o sistema de imigração, você pode se cadastrar do Brasil, né? E esperar ser chamado para depois ir para o Canadá. E aí, se você quiser, estando lá, fazer uma graduação, uma pós-graduação, aí você faz para se atualizar, para se inserir no mercado, enfim. Daí é outra história, tá bom? Tá? Bom, vamos lá. Vocês têm questões, perguntas específicas? Muita gente perguntou do programa de co-op, né? Se você não assistiu o vídeo, eu aconselho que assista. Ele está aqui no meu canal, na minha página do Face, tá? E ele está também no meu canal do YouTube, tá? Então, eu tive recentemente visitando a Cornstone, tá? Que é um college privado que fica em Vancouver. E entrevistei o coordenador dos cursos, mostrei, fiz um tour dentro lá do college, mostrei como é que são as aulas. Assim, só não invadi a aula, assim, no meio, porque ia ficar chato, né? Os professores estavam lá dando as aulas, mas eu dei uma espiadinha, assim, pelas janelas. Fiz uma tour dentro do college para mostrar a infraestrutura, né? E bati um papo muito legal com o coordenador. Eu acho que vale a pena vocês assistirem. Basicamente, o programa de co-op, para quem não conhece, é um programa que mistura estudo e trabalho. Então, no primeiro ano, no primeiro ano, você vai estudar meio período e vai trabalhar meio período. A partir do primeiro dia de aula, você já pode trabalhar, se você quiser, tá? Não é obrigado a trabalhar, trabalha quem quer, tá? No primeiro ano, se você quiser só estudar meio período e passear tarde em Vancouver, você pode, tá? Já no segundo ano, a coisa muda de história, tá? No segundo ano, você tem que trabalhar na área que você está estudando. Então, se você está fazendo o curso de TI, por exemplo, você vai trabalhar na área de TI, tá? E o próprio college vai ajudar você a conseguir esse trabalho, tá bom? O trabalho, ele é full time, ele é período integral, tá? E a melhor parte, ele é remunerado, tá? Então, você vai ganhar um salário para trabalhar numa empresa na área que você está fazendo o programa, tá bom? Então, o programa, ele tem quatro áreas diferentes. Ele tem na área de design gráfico, ele tem na área de hotelaria, ele tem na área de TI e na área de publicidade, tá bom? Então, se for na área de publicidade, obviamente, você vai trabalhar numa agência de marketing, alguma coisa assim, uma agência de publicidade. Se for TI, você vai trabalhar numa empresa, só que na área de TI, né? Se for hotelaria, vai ser num hotel, vai ser num resort, numa estação de esqui, né? Então, assim, é muito legal porque já te insere no mercado de trabalho, né? E aí, assim, a pergunta que eu mais ouço é... Kátia, por ser colégio privado, a minha esposa, o meu marido, quem for comigo, vai ter direito a trabalhar também? Meus filhos vão ter direito à escola? Eu vou ter direito ao PGWP no final? Para quem não sabe, PGWP é uma extensão do visto no final do curso, para você ainda ficar um, dois, três anos no Canadá trabalhando, tá? Bom, por ser colégio privado, não tem garantia de que você consiga nada disso. Então, o que eu aconselho? Se o seu foco for usar o colégio como um trampolim para conseguir um PGWP e para conseguir todos esses benefícios, então, não faz um colégio privado. Você pode até fazer e conseguir. Muita gente, diria a maioria, consegue, mas não é garantido, tá? E aí, você pode se frustrar se você não conseguir. E aí, você vai ter que decidir se não conseguir, o que vai fazer? Você vai mudar de colégio? Vai para um colégio público? Vai dar um trabalhinho, talvez, fazer essa mudança? Ou vai arriscar? Enfim, aí é com você, tá? Agora, se o seu objetivo é esse, só esse, então, é melhor você ir para uma universidade pública, tá? Eu acho que o co-op, ele é interessante, no meu caso, na minha opinião, eu acho mais interessante até do que uma universidade pública, porque ele te insere no mercado de trabalho. A universidade pública não tem esse serviço de colocação, né? Então, imagina a seguinte situação, você está no Brasil, você resolve que quer imigrar para o Canadá, você se inscreve no Express Entry, que é o processo de imigração, você tem uma boa pontuação, vamos supor, agora eles chamaram, teve um draw hoje, né? Eles chamaram o pessoal que estava aí com, se eu não me engano, foi 341 pontos, uma coisa assim. Desculpa, 441 pontos, se eu não me engano, foi isso, tá? Posso ter errado aí alguns numerozinhos, eu não lembro, eu vi rapidamente hoje de manhã, mas foi por aí, 400 e pouco, tá? Então, vamos supor que você tem já essa média de pontos, né? Mas você não quer ficar esperando no Brasil ser chamado, tá? Você já quer ir, já quer começar sua vida lá, já quer começar a trabalhar, já quer se inserir no mercado de trabalho. Então, nesse caso, eu acho que o Coop é a melhor estratégia. Por quê? Você se inscreve no Express Entry, estando no Brasil, né? Se inscreve num programa de Coop, vai, já começa a se inserir no mercado de trabalho, já começa, no primeiro ano você já pode trabalhar, se você não quiser, quiser usar o primeiro ano para se adaptar, enfim, né? Tudo é novo, vai ter que alugar casa, alugar apartamento, conhecer a cidade, enfim, melhorar o seu inglês no próprio dia a dia, no próprio college você vai melhorar o inglês. Você pode fazer isso no primeiro ano, né? E no segundo você já vai estar dentro do mercado de trabalho, porque ele é obrigatório no programa de Coop, tá? Então, você vai estar já trabalhando, já na sua área, e aí quando você receber o seu PR, tá? Então, vamos supor, você se inscreveu no Express Entry, no programa de imigração, tá? Foi fazer o Coop, o Coop tem duração de dois anos. Nesses dois anos o seu processo foi rolando, né? Foi se desenvolvendo, e aí o seu PR ficou pronto, tá? E aí eles te mandaram o seu PR, que é o seu cartão de residente permanente. E aí, quem que tá na vantagem? Uma pessoa que tá fazendo uma universidade pública, né? Só estudando, ou talvez trabalhando meio período, mas provavelmente não é na área, porque quem trabalha meio período dificilmente consegue emprego na área que tá estudando, né? Fica naqueles subempregos que a gente conhece, né? Que é lavar louça, trabalhar em restaurante, enfim, né? Então, quem que tá na vantagem, quem que vai estar na maior vantagem? A pessoa que tá já trabalhando na área dela, em período integral, né? E recebeu o PR dela e pode continuar naquele emprego. Ou a pessoa que tá na faculdade e ainda vai ter que terminar, ela pode até ter recebido o PR dela, mas ela vai ter que terminar a faculdade e depois procurar emprego na área dela, por conta própria, né? Então, eu acho que quem fez o co-op, quem já está trabalhando na área full-time, está em muito mais vantagem, né? E tem um terceiro caso também, uma terceira hipótese. A pessoa tá no Brasil, se cadastrou no Express Entry, né? Foi convidado, recebeu o PR, né? O cartão de residência permanente. E aí? Aí ela vai vender tudo que ela tem, vai se despedir de todo mundo que ela conhece e vai chegar no Canadá sem conhecer ninguém pra então começar a procurar emprego. Quem que tá na vantagem, assim, acho que todos estão, né? Todos estão, porque todos estão com o PR na mão. Mas, assim, em termos de trabalho, ao meu ver, quem tá fazendo co-op e já está trabalhando na área, obviamente, já está na frente dos outros, né? Já foi pra lá antes, já estudou, já fez amizades, já fez networking e já conseguiu um trabalho na área, né? E os outros não. Os outros ainda vão ter que fazer esse networking, procurar esse trabalho. Se tá fazendo universidade pública, vai ter que terminar a universidade, né? Pra então buscar um trabalho full-time. Então, eu acho que o co-op, ele é mais vantajoso, tá? Agora, se você pensa somente na parte de que você quer que seu esposo ou sua esposa trabalhe e quer levar seus filhos, né? Se você vai com uma família grande, daí talvez realmente o caminho melhor, mais garantido, apesar de ser mais longo e demorado, seja o da universidade pública, tá? Bom, vamos lá, gente. Me fala quais as dúvidas de você, pra eu não ficar aqui dando um monte de informação, né? E atirando no escuro, sem saber o que vocês realmente querem saber, tá? Então, pra quem perdeu no comecinho, eu expliquei pra que serve o IELTS e a diferença entre o IELTS Academic e o IELTS General, tá? Um é pra universidade, o outro é pra imigração, tá bom? Ó, a Bara tá perguntando qual documento para depositar. Não entendi, Bara. Depositar o quê? Não entendi. Você pode reformular a pergunta, por favor? Não ficou claro. Bom, eu vou falar então um pouquinho de como funciona o cadastro no Express Entry, tá? Então, acho que todo mundo aqui já conhece, né? O Express Entry é o programa de imigração do Canadá, tá? Se você, por acaso, nunca ouviu falar, é uma coisa nova pra você, eu recomendo que você assista a minha série de vídeos, tá? Tá na minha página, katiajucar.com.br barra série de vídeos 2. Lá tem quatro vídeos onde eu explico como que é o processo, tá? Você pode achar também no meu canal do YouTube, tá? Então, de uma maneira simples, eu explico como é que é o processo, tá? Peraí, tem uma pergunta aqui do Leandro. Olá, Katia. Como faço para ir já com o emprego garantido? Posso fazer isso pelo Express? Pelo Express Entry? Olha lá, pelo Express Entry, você vai ter acesso ao Job Bank, tá? Então, como é que funciona o Job Bank? Bom, primeiro, você tem que se cadastrar no Express Entry. Então, o Express Entry é um site, né? Que vai estar onde você vai se cadastrar, processo de imigração. Nesse site, você vai preencher todas, vai responder todas as perguntas, né? E, assim, não dá para fazer, por exemplo, se você está aí agora pensando, meu, vou fazer agora, calma. Precisa de duas coisas que exigem um pouquinho de tempo para obter antes de fazer o seu cadastro no Express Entry, tá? Primeira coisa é o certificado do IELTS, é obrigatório. Então, você vai começar lá a preencher o questionário. Quando ele pedir o número do seu certificado do IELTS, já era, dançou, não dá para continuar, tá? Então, precisa do número que está no certificado. Então, cada pessoa, cada certificado é único. Então, cada um tem um número diferente, tá? Então, você vai ter que tirar o IELTS. A nota mínima para se cadastrar no Express Entry é 6, em todas as habilidades, tá? Então, 6 no Listening, no Reading, no Writing e no Speaking, tá? Então, você vai ter que ter o seu IELTS General para se cadastrar. E você vai ter que mandar o seu diploma e o seu histórico escolar para a WES, que é uma empresa canadense que faz a equivalência do seu diploma, tá? Então, eles vão... Normalmente, leva 20 dias, é coisa rápida. Eles vão te mandar pelo correio um documento que tem um número também dizendo que o seu certificado foi reconhecido, que você fez uma faculdade, um curso superior a 3 anos, enfim, tá? E aí, com o número que está no seu... Nesse documento, você vai cadastrar lá no Express Entry. Então, precisa desses dois números que exigem um pouquinho de planejamento para obter, tá bom? Tá? Se o seu inglês é ótimo, é avançado, faz um simulado do IELTS, marca o exame, mete as caras, faz, e aí você já providencia o número do seu certificado, né? Se você ainda se sente preparado para fazer o IELTS, enquanto você estuda, planeja, vou fazer daqui a 3 meses. Então, enquanto você está estudando, né? Você já providencia a tradução do seu diploma, do seu histórico escolar, e já manda para a WES para eles fazerem a equivalência para quando você tiver com o número do certificado do IELTS em mãos, você já fazer o seu cadastro, tá? Porque daí você já tem tudo o que precisa, ok? Então, já vai reunindo essa documentação, tá bom? Tá? Bom, voltando à pergunta dele, ele perguntou como é que faz para conseguir o emprego, tá? Pelo Express Entry. Então, depois que você fez o cadastro, aí você vai ter acesso ao Job Bank. O que é o Job Bank? É como se fosse um site tipo Cato. No Brasil não tem a Cato, que é aquele site que tem um monte de anúncio de emprego, e aí você pode mandar à vontade, só que na Cato você tem que pagar, né? No Job Bank você não precisa, basta estar cadastrado no Express Entry. Você vai receber uma senha, que vai te dar o direito a entrar nesse Job Bank e procurar emprego na área que você quiser, tá? Então, é uma ótima maneira também de comparar aonde tem mais oferta, qual cidade, qual província na sua área, né? Então, vamos supor, você é engenheiro, engenheiro ambiental, vamos supor. Então, você procura lá, né? Environmental Engineer, óbvio que vai estar tudo em inglês, né? E aí você faz a busca e vê em que cidade, em que províncias eles estão precisando de engenheiros ambientais. E aí você vai mandando o seu currículo, você vai aplicando para aquelas vagas, tá? Então, você já vai ter o seu currículo lá formatado, é só você enviar, ok? E, assim, tem muita gente que consegue marcar a entrevista, ser chamado para a entrevista, tá? Muita gente consegue também pelo LinkedIn, eu fiz um vídeo recentemente, tá no meu canal do YouTube, tá aberto para todo mundo sobre como conseguir um emprego no Canadá, estando no Brasil, através do LinkedIn, tá? Eu tenho uma aluna, inclusive, que ela mandou o depoimento dela, eu divulguei, tá na minha... Eu acho que não... Eu pus na página, não lembro agora. Eu lembro que eu pus no meu perfil, não sei se tá aqui na página. Mas, enfim, ela conta, né? Que ela fez as entrevistas, tudo por Skype. Então, primeiro, ela mandou o currículo dela pelo LinkedIn, para as vagas que ela achou interessante. Ela fez exatamente como eu falei no vídeo, ela seguiu o passo a passo. Aí, mandou o currículo para várias vagas. Aí, uma das vagas, que era o Dream Job dela, eles chamaram ela para fazer uma entrevista. A entrevista foi por Skype. Nós, inclusive, ensaiamos a entrevista. Eu fingi que eu era entrevistadora. Fiz ela formular as respostas. Primeiro, por escrito, para ver se estava tudo certo. Depois, aí, a gente fez um ensaio oral mesmo, sem ela ler, para ver se ela tinha realmente conseguido absorver as respostas, né? Formular bem as respostas. E aí, ela fez a entrevista e foi contratada, né? E o visto dela já está sendo processado. Logo, logo, ela já vai. Então, assim, tem um outro aluno também, o Tiago, que conseguiu ser chamado para algumas entrevistas também. Acho que não foi nem no Canadá, foi em outro país. Eu lembro que país que foi agora. Então, assim, é possível, gente. Só que tem que ter dedicação, né? Não adianta ficar esperando cair do céu. Você tem que entrar lá no LinkedIn, fazer o seu perfil, tá? Se você nunca mexeu com o LinkedIn, não conhece essa ferramenta, assiste o vídeo lá no YouTube, onde eu explico, tá? Eu explico, assim, passo a passo, como criar o seu perfil, né? O que preencher, tudo mais, tá? E depois, no final, eu mostro um guiazinho, eu faço um guia sobre como fazer uma entrevista de emprego em inglês. Então, tem umas perguntas lá e outras sugestões de respostas, tá bom? Então, aí já é uma maneira de vocês estarem preparados, tá? E aí, pelo LinkedIn, você não depende do seu cadastro no Express Entry, tá? No Express Entry, você vai usar o Job Bank, né? Mas só depois que você tiver lá dentro, tá? E aí, para isso, é o que eu falei, precisa do IELTS e precisa validar, fazer a equivalência do diploma, tá bom? Enquanto isso, usa o LinkedIn, tá? Usa o LinkedIn, a maneira mais rápida. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, ó. Ó, a Fabiola tá perguntando como que ela faz pra continuar na profissão dela. Ela é dentista. Olá, Fabiola, a sua profissão é uma profissão regulamentada no Canadá, tá? Então, significa que você não pode simplesmente chegar lá, falar, eu sou dentista, eu vou abrir um consultório, pronto. Não pode, tá? Então, você vai ter que procurar o órgão, né? Responsável pela validação dos diplomas da área odontológica, tá? Eu não sei se é fácil, não sei se é difícil, tá? Uma outra alternativa é você fazer um curso voltado pra sua área, provavelmente não vai ter nada de novo pra você, porque você já tem experiência na área, né? Mas pode ser uma porta de entrada pra você conseguir um emprego, tá? Não sei se conseguiria um emprego direto como dentista, talvez como assistente do dentista, né? Tem vários cursos sobre... vários cursos pra isso, pra assistente de dentista, tá? Vale a pena você dar uma pesquisada nos colleges, nas universidades, e ver o que você encontra, tá bom? Nessa área. Alright? Ok? Mais perguntas? Deixa eu ver se eu tenho medo de tocar aqui no celular enquanto tô falando e dá algum problema. Ó, o Mike tá perguntando se tem alguma restrição em relação à idade. Tem sim, Mike. Depois de 40 anos, não pontua mais no Express Entry no quesito idade. Isso não significa que você não pode participar do processo de imigração, tá? Você pode. Só que significa que você vai ter menos pontos que uma pessoa de 26 anos, por exemplo, tá? Por quê? Porque o Canadá procura pessoas jovens que vão contribuir com a economia canadense, né? E quanto mais velha a pessoa tiver, mais próximo de aposentar ela está. Então, já não é tão interessante pra eles, né? pro Canadá, pro país, né? Eles querem pessoas jovens que possam contribuir pro crescimento, tá? Mas, assim, não é um fator proibitivo. Não é assim, ah, porque tem mais de 40 anos, não pode. Não é que não pode. Pode. é que você vai ter menos pontos. Então, talvez você tenha que usar outras estratégias. Você vai fazer a sua simulação no X-Presenter pra ver quantos pontos você tem. Talvez você tenha 300 e pouquinhos, né? 300 pontos, 350 pontos, aí tá muito longe do número atual que eles estão chamando. Hoje, eles estão chamando na base de 440, 450 pontos, tá? Quem tem essa pontuação. Então, se a sua nota tá muito baixa, tá aí na faixa dos 300 e pouco, então, o caminho alternativo que eu sugiro pra você é fazer um mestrado ou um doutorado. Por quê? O mestrado e o doutorado se feitos na província de Ontário ou na província de Bici, British Columbia, eles têm o próprio processo deles de imigração específico pra alunos de mestrado e doutorado, tá? As outras províncias não têm, tá? Então, é uma boa solução, tá? Se eu não me engano, o nome é PNP International Graduate Student, alguma coisa assim. Você pode jogar no Google, você deve receber alguns resultados sobre isso, tá? Mas, basicamente, é isso. Se você fizer mestrado ou doutorado, você já é elegível pra receber a residência permanente, tá? Independe aí de pontos, tá? Porque daí é um programa diferente do Express Entry, ok? Só presta atenção que, se eu não me engano, no Bici tem uma lista específica de cursos que eles aceitam, de mestrado e doutorado, não são todos, tá? Então, por exemplo, eu sei que a administração não está na lista, porque eu já olhei, tá? Então, presta atenção, olha lá antes pra ter certeza que o seu curso está. se ele não estiver na lista de Bici, tenta Ontário, porque Ontário, se eu não me engano, não tem lista, eles aceitam todos os cursos, tá? Mas, gente, lembra que eu não sou consultora de imigração, eu sou professora de inglês, tá? Eu sei muito porque a maioria dos meus alunos estão indo pro Canadá, então a gente conversa muito sobre isso, tá? Mas, assim, nada como falar com o consultor na hora de bater o martelo, tá? Na hora que você falar, não, eu vou mesmo decidir, é isso, você já está com a sua documentação pronta, já está dentro do Express Entry ou já está dentro de algum processo provincial, enfim, na hora que te chamarem, eu aconselho a contratar um consultor pra verificar se a sua documentação não está faltando nada, porque a pior coisa que existe é você passar por toda a preparação, né? Olha quanta ansiedade e quanto a dedicação, né? Envolve esse projeto, né? Você tem que estudar pro IELTS, que não é fácil, você tem que fazer o IELTS, né? Tem gente que não passa de primeira, aí faz duas, três vezes, então isso exige tempo de estudo e dinheiro, tá? Depois que você fizer o IELTS, você vai fazer a equivalência do seu diploma, vai ter que traduzir o seu histórico escolar, tudo isso também tem um custo, mandar pro Canadá, fazer a validação, aí você vai se cadastrar na Express Entry, aí segura o coração, a ansiedade, vai acompanhando os sorteios, o seu número tá chegando, enfim, tem todo um cenário, né, em volta, então, às vezes, a família em cima pressionando, né, fazendo perguntas, enfim, tem toda uma, a parte psicológica também, aí já pensou, você é convidado e aí pra economizar um dinheiro, você manda a documentação, né, e a documentação volta dizendo que tá incompleta, eles não falam, olha, tá incompleto, manda mais isso, manda mais aquilo, dificilmente eles fazem isso, eles retornam, falam, tá incompleta, tchau, né, entra na fila de novo se quiser, né, então, eu aconselho assim, na hora, não precisa pra se cadastrar o Express Entry, isso você pode fazer sozinho, porque é bem fácil, tá, é só responder o questionário que tem lá, agora, pra, se você for chamado, se você receber o seu ITA, que é o Invitation to Apply, né, aí sim, eu acho que é o momento de você contratar um consultor pra, é, checar a sua documentação, ver se não está faltando nada, tá, pra não correr esse risco, ok, tá, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, tá, 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 o Clédson, tá falando que ele tem 33 anos, uma ótima idade, vai ganhar muitos pontos, é casado, tem três filhos, e é engenheiro civil, devo ir? ai, eu não tenho dúvidas, né, se você tem três filhos, eu acho que você deve ir sim, pra salvar o futuro dos seus filhos, porque eu não vejo o futuro no Brasil, sinceramente, não quero ofender ninguém, mas, não vejo o futuro, vocês veem o futuro no Brasil? em termos de trabalho, em termos de trabalho, de profissão, de educação, de segurança, hoje eu vi um post de uma menina assim, estou cansada de andar na rua, e achar que toda pessoa que anda na minha direção vai me assaltar, nossa, horrível, eu me senti mal de ler, porque eu imaginei a sensação que ela sentia ao andar na rua, então, eu acho que, principalmente, quem tem filhos, eu acho que deve ir sim, tá, você vai sentir uma diferença imediata, imediata, assim, logo no primeiro dia você sente a diferença, em tudo, nessa liberdade de andar na rua, sem medo, no tratamento das pessoas, todo mundo muito mais relaxado, muito mais tranquilo, muito mais gentil, tá, e na sua área de engenharia, então, não tem nem o que pensar, né, província de Saskatchewan, por exemplo, abriu o processo, há pouco tempo atrás, não sei se está aberto, porque em Saskatchewan, as vagas são preenchidas muito rapidamente, mas eles abriram o processo, e o que estava dominando ali na lista de profissões, era engenharia, todo o tempo, deu uma paradinha aqui, voltou? tá, então, se você é engenheiro, eu não pensaria duas vezes, tá, dá uma olhada no site da província de Saskatchewan, e tem uma lista lá de profissões, tá, tem muita vaga para a área de engenharia, eu acho que vale a pena sim, tá, deixa eu ver aqui, se tem mais, gente, eu estou meio ofegante, vocês perceberam, eu estou na Cordilheira dos Andes, e aqui a altitude é muito alta, então, qualquer movimento, subir escada, qualquer coisinha, a gente fica sem ar, ó, tem muitas dúvidas sobre áreas específicas de trabalho, tá, área específica de trabalho, gente, não tem como eu responder sobre cada área, né, eu sei sobre a minha, por exemplo, né, as mais, assim, comuns dos meus alunos, né, mas não tem muito, é, muito por onde correr, você vai ter que pesquisar qual o órgão responsável pela sua área, né, e entrar em contato com eles para ver o que precisa para reconhecer o seu diploma, para validar o seu diploma, tá bom? o João está perguntando se é possível fazer o IELTS no Brasil, sim, João, é possível, você vai entrar no site ielts.org, tá, ielts.org, lá tem, eles vão pedir para você selecionar o país, você vai selecionar Brasil, e aí você vai escolher a cidade, tá, não são todas as cidades do Brasil que tem, ah, test center, né, o lugar onde aplica o exame, tá, o exame não é online, muita gente me pergunta se é online como o TOEFL, não é, ele é no papel mesmo, tá, ah, o exame demora 2 horas e 45 minutos, até quase um vestibular, mas é só inglês, tá, e você vai ter que fazer em uma hora, a parte de reading, onde você vai ler alguns textos e vai responder 40 questões, tá, ah, depois você vai fazer em 30 minutos o listening, que é a parte de áudio, eles vão tocar um CD, e você vai ter que marcar as respostas, depois você tem uma hora para fazer duas redações, e 15 minutos para fazer uma entrevista oral em inglês, claro, né, mas a entrevista é só você e o entrevistador numa sala fechada, então não precisa ter vergonha dos outros, tá bom, tá, é bem tranquilo, tá, essa parte, ok, é só estar bem preparado, como que você vai se preparar? você vai fazer muito simulado e só vai marcar seu exame quando você tiver atingido consistentemente, ou seja, não é uma vez só, ai, tirei a nota que eu precisava, agora eu já vou marcar, não, tem como consistência, né, então, você fez aí uns 3, 4, 5 simulados e conseguiu a mesma nota em todos, tá, e aí você vai ter que ver que nota você precisa, se for para uma universidade pública, provavelmente vai ser 6,5, se for programa de imigração, o mínimo é 6, tá, se for um co-op, é 5,5, tá, então, quando você tiver atingido aquela nota com consistência, tá, então, várias vezes, aí você vai e marca o exame, tá bom, se precisar de alguma ajuda para estudar, no meu canal do YouTube tem várias dicas, né, tudo gratuito no YouTube, então, só ir lá e assistir, pega um caderno para anotar as dicas, ou se quiser um estudo mais estruturado, aula por aula, para você realmente sentir que está tendo um planejamento de estudos, um cronograma, faz o meu curso preparatório do IELTS, tá, é, Henrique, se está por aí, se puder, deixa o link do curso, é, www.teacherexpress.eadbox.com Eu vou digitar no final, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas, A Rose também está fazendo uma pergunta específica para a área dela, que é comissária de bordo, eu não sei nada sobre a sua área, Rose, desculpa, você vai ter que pesquisar, A Joyce, a Joyce é minha aluna, está perguntando se em Ontário tem o Tesson, o que é o Tesson? O Tesson é um curso específico para quem quer ser professor de inglês, sim, Joyce, tem sim, tá, é, eu diria que tem nas principais cidades do Canadá, esse curso, e ele tem tanto na versão, digamos, mini, tá, que é para quem quer fazer em dois, três meses, né, quanto na versão universitária, tem curso de Tesson de um ano, tem mestrado, tem um mestrado na UBC também, de Tesson, tá, então, vale a pena, assim, você dar uma pesquisada, tá, sobre as universidades que oferecem, tem um aluno meu, eu estava conversando com ele hoje, antes da aula, antes da live, desculpa, é, ele trabalha na área de Estudiantes Admission da Centennial, então, eu estou combinando com ele, a gente vai fazer, é, um vídeo, em breve, ah, só sobre os cursos da Centennial, como ingressar, como que é, por exemplo, quem não tem inglês, ah, bom o suficiente para fazer o curso, né, ah, como que funcionam os programas de Pathways, para quem não sabe, Pathway é um curso de inglês específico, que se faz no Canadá, quando você não tem nota suficiente para entrar na universidade, através do IELTS, então, se você fez o IELTS, e não conseguiu tirar 6.5, que é a nota para ingressar a uma universidade pública, ou nem tentou o IELTS, falou, ah, meu inglês é muito básico, não vou nem tentar, eu quero ir para o Canadá, estudar seis meses de inglês, e aí depois começar a faculdade, aí o Pathways é o programa para você, tá, e existem duas maneiras, você pode fazer o Pathways até o final, e aí entrar na universidade, tá, ou então você pode fazer o Pathways, e no meio dele procurar a universidade, e pedir para fazer o teste de inglês da universidade, se você passar no teste de inglês da universidade, você não precisa terminar o Pathway, e aí já começa a universidade, tá, então a gente vai falar sobre os programas da Centennial, que é uma universidade pública, que fica em Ontario, que é, Ontario, para quem não conhece, é a província onde fica Toronto, que é uma das maiores cidades do Canadá, tá, ela está ali pertinho de Chicago, pertinho de New York, tá, então imagina Chicago e New York, né, nessa linha, tá, cidade grande, bonita, iluminada, né, imigrantes do mundo inteiro, e muita oportunidade de trabalho, né, tá, então acho que vai ser um vídeo muito interessante, para quem pensa em ir para Toronto. A Débora, minha aluna, está perguntando sobre um visto específico, para quem vai trabalhar, né, é um visto novo, Débora, se eu não me engano, o nome dele é, Global Talent, alguma coisa assim, não lembro de cabeça agora, porque foi pouco falado nesse visto, eu vou dar uma pesquisada, e eu te falo, tá bom, se eu não me engano, é Global Talent, tá, é um, por exemplo, se você consegue um emprego, através do LinkedIn, ou através do Job Bank, a empresa, ela vai pedir, esse visto para você, né, e é um visto que o governo do Canadá, está prometendo, que vai ser liberado rapidamente, então, em 15, 20 dias, eles já vão liberar, tá, é, se eu não me engano, é Global Talent, mas eu vou pesquisar, e te confirmar, tá bom, ó, ó, a Cristina, está falando o seguinte, que ela aplicou, por dois anos, por uma post-graduation, perfeito, se matriculou, pagou a faculdade, só que o visto dela, foi negado, duas vezes, ai, que raiva, apresentei cartas do meu trabalho, dizendo que meu emprego, estava garantido, ai, não consigo ler tudo, ele está parando aqui, no garantido, Cris, não consigo ler tudo, ó, depois, eu te respondo, no WhatsApp, pode ser, aí, eu vejo, o que você respondeu, mas olha, essa situação, não é incomum, viu, Cris, não se sinta, assim, azarada, tá, tem um grupo, no Facebook, chamado Esperando o SIC, se você entrar nesse grupo, você vai ver, é só de pessoas, que já entraram, com o pedido de visto, né, e ai, está todo mundo, no mesmo barco, super ansioso, né, e assim, eu vejo, cada coisa, eu vejo, por exemplo, gente falando, é, já vendi tudo, já vendi os móveis, já vendi tudo, só falta o visto, gente, não faz isso, tá, não faz, por quê? Porque, se for negado, nossa, além da frustração, da tristeza, de ter planejado tudo, e ter tido o visto negado, você vai ficar num apartamento sem móveis, né, você vai dormir no chão, então, não faz isso, espera o visto sair, espera você estar com ele na mão, ter certeza, né, pra então pedir demissão do emprego, pra então, é, se despedir dos amigos, vender as coisas, tá, pra não adicionar ainda mais frustração, né, uma coisa de cada vez, e olha, eu vou falar por mim mesma, né, eu tava em Vancouver, agora, nas férias de verão, né, e, assim, eu tenho um apartamento lá, que toda vez que eu vou, eu fico nesse apartamento, eu gosto muito, a localização dele é perfeita, ele é lindo, tudo mais, e eu combinei com a proprietária, né, que eu ia, novamente, que eu ia ficar seis meses, que eu queria, dessa vez, levar meu namorado, e queria que ele conhecesse, o Canadá, Vancouver, no verão, e na primavera, que são os meses mais bonitos, né, e eu fui antes, e eu fiquei lá dois meses, sozinha, enquanto ele agilizava as coisas dele, enfim, solicitava o visto dele, e tudo mais, que ele não tinha, e aí, o visto dele foi negado, e o que eles, e era de turismo, hein, e o que eles alegaram, foi falta de travel history, então, falta de histórico de viagens, porque o passaporte dele era novo, não tinha nenhum carimbo, né, e assim, eu fiquei decepcionadíssima, eu fiquei frustradíssima, porque eu tava, já, assim, já tinha bolado vários passeios, assim, eu andava na rua, e falava assim, nossa, não vejo a hora dele chegar, eu vou mostrar isso aqui pra ele, nossa, eu vou fazer aquele passeio de barco com ele, ah, eu vou levar ele em tal lugar, ah, não, eu não vou nesse lugar ainda, porque eu quero ir com ele, então, assim, eu fiquei muito frustrada, imagina, eu já tava lá, né, já tava aproveitando, curtindo, enfim, né, e aí, agora, você imagina ele, que tava no Brasil, ele ficou muito triste, né, então, quando é uma mudança, e era só umas férias, hein, agora, quando é uma mudança, é, definitiva, uma mudança de dois, três anos, né, que seja só pra fazer um college voltar, tá, o estresse e a ansiedade é muito maior, né, então, ah, evita, é, tomar providências antes que o visto saia, eu sei que é difícil, né, a gente quer adiantar tudo, né, a gente já se vê lá, e esse é o certo, realmente, já se vê lá, né, mas, ah, coisas como vender os móveis, pedir demissão do emprego, falar pra todo mundo, deixa quando tiver já com o visto na mão, tá, até pra evitar olho gordo, né, deixa pra falar depois, tá bom, Cris, eu vou ler depois a sua mensagem inteira, e eu te respondo no WhatsApp, tá bom, ó lá, a Érica, minha aluna também, a Cris também é minha aluna, teacher, estou com planos de fazer um college no Canadá, tá, quais são as chances de depois do college eu conseguir imigrar? É garantida a imigração dar certo? Não, Érica, só é, assim, ó, não existe garantia, tá, começa por aí, imigração, não existe garantia, tá, a maneira, assim, com mais chances de sucesso, é você fazer um mestrado ou um doutorado, tá, se for na província de BC, ou na província de Ontario, tá bom, só fazer college, não garante nada, e nem aumenta significativamente as suas chances de nada, porque a única diferença é que com o college você vai ganhar, com a universidade você vai ganhar alguns pontos a mais no Express Entry, tá, então, faz o cálculo da sua pontuação hoje e vê se esses pontos vão fazer diferença, tá, ah, hoje eu tenho tantos pontos, né, se eu fizer uma universidade pública de dois anos, trabalhar, não sei o que, não sei o que lá, ganhar um PGWP, trabalhar mais tantos anos depois, não sei o que, eu vou ter tantos pontos a mais, aí você anota lá, só que aí não esquece de atualizar a sua idade também, quando você fizer a simulação, porque você vai ganhar pontos pela universidade, mas você vai perder pontos pela sua idade, dependendo da sua idade, né, se você não for novinha, né, aí você vai perder alguns pontinhos, então tem que ver se vale a pena, tá, nem sempre o college é a melhor estratégia, tá bom, às vezes, se você já tem pontuação suficiente, para que fazer college, já entra no next presentry, tá, ou já entra em algum programa provincial, tá bom, aí você já vai como residente permanente, e aí se quiser fazer o college lá, depois você faz pagando o preço de residente permanente, tá bom, deixa eu ver se tem mais perguntas, ó, o Clédson está perguntando onde ele vê as vagas, que ele não conseguiu entender, ah, tá, foi, no seu caso, você é engenheiro, né, então, é no site da província de, agora você vai me xingar, Saskatchewan, vou repetir, Saskatchewan, gente, eu vou tentar digitar no final, tá bom, é que eu tenho medo de tentar digitar enquanto a live está no ar, porque já aconteceu de eu tentar digitar e aí sair do ar, enfim, a câmera desligar, então eu não quero arriscar, tá bom, tá, Henrique, se você estiver por aí, por favor, digita para ele, Saskatchewan, tá, olha, se bem que, Clédson, se você for no Google, mesmo que você digite errado, ele vai te dar o resultado certo, tá, ele vai entender que você está tentando falar Saskatchewan, ok? Oi Israel, oi Marcos, hello everybody, oi Lúcio, ó, o Henrique postou o link aqui do curso do IELTS, tá, quem quiser dar uma olhada, lá também tem pacotes de programa de inglês no Canadá e programas de Pathway, que é aquele curso que eu falei específico para quem quer entrar na universidade, O Mike está perguntando se só o IELTS é aceito, é aceito para que, Mike, para a imigração ou para o college? Se for para o college, tem colleges que aceitam o TOEFL também, tá, se for imigração, o TOEFL não serve, aí, só o IELTS ou o seu PIP, o seu PIP só é feito no Canadá, Olá, a Joyce está perguntando, pelo Express Entry, só é possível entrar pessoas graduadas? Porque eu também tenho pensado em ir trabalhar, ir lá fazer o curso de Tesson, tenho esperança de já ter fluência no idioma, Uhum, tá, então, Joyce, para o Express Entry tem categorias diferentes dentro do Express Entry, tem o Federal Skilled Workers, que é quem é graduado, eu digo nível universidade, e tem o Trade Workers, o Trade Workers é para quem é eletricista, para quem é encanador, para quem, enfim, são outras profissões que é mais assim, digamos, mão na massa, né, não é tão de escritório, é mais assim, de colocar a mão na massa e que não exige um curso de graduação de 3, 4 anos, né, talvez um curso de um ano, um curso técnico, um curso tecnológico, então, tem essas opções, essa outra categoria também, tá, dá uma pesquisada, se chama Trade Workers, Ok? Hello! Ó, o Lúcio está perguntando o seguinte, queria passar um tempo fora, entre 3 a 5 anos, isso só é possível através do passaporte de imigração, do visto de imigração? Não, Lúcio, se você quer ir só para ficar 3 a 5 anos, você pode ir, então, através de uma universidade, né, você faz a sua inscrição numa universidade, num curso aí de 2 anos, por exemplo, né, ou 3 anos, enfim, o tempo que você quiser ficar, e aí, enquanto você está estudando, você pode trabalhar também para ajudar com as suas despesas, enfim, tá, se for universidade pública, sua esposa pode trabalhar também, tá, então, aí no caso, se você estudar, você trabalha meio período, e ela como acompanhante pode trabalhar período integral, tá bom? Terminando o curso, vocês podem pedir ainda o PGWP, se for uma universidade pública, né, e aí podem ficar ainda mais, 1, 2, às vezes até 3 anos, depois que se formou, só trabalhando, tá bom? Tá bom? e pensa em trabalhar em outra área, no Canadá, não tem problema, Yuri, inclusive, do Express Entry, quando você faz o seu cadastro, não significa que você vai ser obrigado a trabalhar nessa área, né, aliás, não significa nem que você vai ser obrigado a trabalhar, né, imagina que você é cheio da grana, né, e aí você recebe residência permanente, chega no Canadá, e quer ficar de boa, ninguém vai te obrigar, ninguém vai bater na sua porta e falar, você é obrigado a trabalhar, tá, então, você trabalha se você quiser, ok? E pode mudar de área, sim, não tem problema nenhum, uma vez que você tem a residência permanente, você é uma pessoa livre, pra trabalhar, estudar, morar no Canadá, e você pode fazer o que você quiser, tá, se o seu, se o seu processo foi pelo Express Entry, significa que você pode morar, em qualquer província do Canadá, se for específico, através de uma província, você vai morar naquela província, tá bom? Como você tem francês fluente também, dá uma olhada na província de Quebec, né, nos pré-requisitos, pra aplicar pela província de Quebec, pode ser interessante pra você, e agora também, no Express Entry, pontua francês, viu? Então, quem tem inglês e francês, já tem pontos a mais, quem tem irmãos no Canadá, residente permanente, também ganha ponto agora. Ó, o Lúcio tá falando que faz ciências da computação, em São Paulo. É possível fazer uma especialização no Canadá? Sim, é possível, e por ser área de TI, você consegue emprego muito fácil, viu, Lúcio? E emprego na área de TI, é muito bem remunerado, viu? Muito bem mesmo, assim, tem empregos na área de TI, que varia, assim, de 80 mil dólares por ano, até 100 mil dólares por ano, então, vale muito a pena. Quem é da área de TI, meu Deus, eu não pensaria duas vezes. Eu tenho uma amiga, que o marido dela é da área de TI, e ela tem uma filha pequena, e eu vivo falando pra eles, meu, o que vocês estão esperando? Seria tão bom, tanto pra eles, né, pra qualidade de vida deles, quanto pra filha, né? Ó, a Rose, no meu caso, eu vou pra estudar durante um mês, tá? Vai fazer curso de inglês, né, Rose? Tá, gostaria de ficar por mais tempo. Me disseram para juntar uma boa grana antes de pedir o visto. Isso pode ser um fato pra negar o visto? O quê? Ter pouco dinheiro? É isso? Olha, no seu caso, como você vai? com o visto de turismo, né, porque se você vai estudar um mês só, você não precisa do visto de estudante, tá? Você pode ir pra estudar até seis meses com o visto de turismo, tá? Mais de seis meses, você precisa mudar pro visto de estudante, tá? Mas, você vai ter que sim, justificar o motivo da sua viagem, colocar seus extratos bancários, no seu pedido de visto, tá? Pra eles verem que você tem condição pra arcar com a viagem, tá bom? Não se preocupa com o tempo, porque eles vão te dar os seis meses, eles não vão te dar um mês de visto, tá? Então, eles vão te dar, fala lá que você vai ficar um mês, que você vai estudar um mês, coloca a carta da escola, dizendo que você foi aceita no curso de inglês, né? E coloca lá que você tem condições financeiras, vai ter que mostrar, provar, né, pelo extrato, de se bancar durante esse um mês, né? Se o valor for a mais, melhor ainda, tá? Porque aí, se acabar o curso, se você quiser ficar ainda mais um pouco, você pode, até seis meses, você pode ficar, tá bom? Agora, se você quiser ficar mais de seis meses, aí, realmente, você precisa fazer a sua matrícula num college privado, ou numa universidade pública, né, e pedir a mudança de visto, tá? Visto de estudante, ok? Olá, a Daphne tá perguntando quais são as possibilidades de migrar acima dos 30 anos. 30 anos tá tranquila, Daphne, tá? Até os 39 você pontua, não pontua depois dos 40, tá bom? E eu já expliquei aqui, não significa que não pode migrar depois dos 40, pode, só que você vai ter mais dificuldade de obter pontos, tá? Então, até os 39 tá tranquilo pra ter pontos, tá bom? 30 anos tá perfeito, tá perfeito, você deve tá aí com uma pontuação muito boa. Você só termina a faculdade no final do ano, tá pertinho, né, em menos de seis meses, e tá pensando em aplicar o ano que vem, tá ótimo. O que eu faria no seu lugar? É... Eu não esperaria o ano que vem pra começar a providenciar a papelada. Eu já começaria agora, pensando assim, ah, quando eu me formar, daí, eu já faço a equivalência do meu diploma, né, e já faço meu cadastro no Express Entry no começo do ano. Eu já faria isso, tá? Então, eu já faria, eu já me prepararia pro IELTS agora, marcaria a prova pro final do ano, pra dezembro, mais ou menos, né, leva 13 dias pra sair o resultado. Então, assim, você ia receber o resultado do IELTS e o seu diploma, não sei quando que a sua faculdade dá o diploma, né, algumas demoram, né, mesmo que a gente... Então, vamos supor que eles te entreguem em fevereiro, vamos supor... Tô sendo otimista, tá? Terminou em dezembro, vamos supor que em fevereiro você já esteja com o diploma na mão. Então, se você conseguir o diploma do IELTS em janeiro, né, só pra conseguir em janeiro, você tem que começar a estudar seis meses antes, ou seja, agora, tá? Então, você consiga o diploma do IELTS, o certificado do IELTS em janeiro, o diploma da sua faculdade em fevereiro, né, aí você já consegue se cadastrar no Express Entry, tá? Eu não esperaria o ano terminar pra começar a providenciar tudo, já começaria a providenciar agora. Oi, Cícero, tudo bom? Foco no CLB9, é possível? É possível, mas eu não vou mentir, é extremamente difícil, tá? Por quê? O que que pega no CLB9? Bom, primeiro eu vou explicar o que que é CLB9, tá? Pra quem não sabe. O IELTS, cada nota que você tem no IELTS, corresponde a um CLB, tá? Que é um benchmark, um padrão internacional que avalia a fluência da pessoa, o conhecimento da pessoa, tá? Na língua inglesa. Então, a pessoa que tem CLB9, é considerada uma pessoa que tem uma fluência maravilhosa no inglês, né, falado, a escrita dela também é maravilhosa, o listening dela, o reading dela, ou seja, tudo é muito bom, tudo é avançadíssimo, tá? E o listening, o reading, você, e o speaking, você até consegue chegar no CLB9, tá? Com muito estudo, muita dedicação, muito simulado, você consegue. O problema é o writing, tá? Eles são muito rigorosos na correção do writing, tá? E é muito difícil eles darem o CLB9 pra alguém no writing. É muito difícil mesmo. Às vezes, assim, você olha a redação, você fala, gente, mas tá ótima, né, não tem mais o que melhorar. E os caras não dão, não dão. Então, assim, eu tenho alunos que são professores de inglês e já fizeram a prova e não conseguiram o CLB9 e ficaram frustrados, frustradíssimos, assim, revoltadíssimos, e falam, como que eu não consegui, eu sou professora de inglês, né? Mas, gente, é muito raro eles darem CLB9 no writing, tá? Então, assim, é possível? É possível, mas é difícil, tá? Tem que ter, assim, a cereja em cima do bolo, tem que estar perfeita a redação e ainda ter algo a mais que faz o examinador falar, uau, esse merece um CLB9, tá? Então, é... Não fique totalmente frustrado se você não conseguir um CLB9. Se você conseguir um CLB8, nossa, já é lindo, já é maravilhoso, tá? Ó, o Henrique digitou aqui, Saskatchewan. Obrigada, Henrique. Bom, gente, acho que é isso, né? Ó, o Rainier, não sei falar seu nome, ele é médico, quer saber como que é no Canadá pra médicos. É, então, pra médico é muito difícil, viu, reconhecer o seu diploma, tá? É muito difícil mesmo. Então, eu aconselho você a pesquisar, entrar em contato com o Conselho de Medicina do Canadá e ver exatamente quais são as possibilidades de você conseguir trabalhar como médico lá, tá? Eu sei que é bem complicado fazer o processo de validação do diploma. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha dado uma clareada, ok? Bom, então, pra quem não conhece meu canal do YouTube, procura lá no YouTube, Katia Jucá, tem muitos vídeos sobre imigração, sobre trabalho e estudo no Canadá, assiste o vídeo sobre o programa de co-op da Cornstone, que ficou muito legal, que eu gravei agora em Vancouver, tem vídeos também onde eu dou dicas sobre o IELTS, tá? Quem não viu a série de vídeos sobre como estudar, trabalhar e imigrar pro Canadá, assiste que tá lá, tá bom? E é isso, se você tem interesse em fazer o preparatório do IELTS, entra no meu site, teacherexpress.eadbox.com, tá? Tem lá vários cursos, inclusive o do IELTS, tem curso de Pathways também no Canadá, se você quer fazer o curso de inglês no Canadá, que já dá entrada direto na universidade, sem necessidade de fazer o IELTS, se você quiser, fala comigo, eu adiciono, eu faço a sua matrícula, tá? no curso de Pathways, tá? E se quiser, me adiciona no WhatsApp, o meu número é 13, o número é do Brasil, 13992091875, tá? Eu vou ter o maior prazer de conversar com você e te dar algumas ideias aí sobre qual caminho seguir, tá bom? Espero que tenha dado uma esclarecida aí, uma iluminada nas ideias, tá bom? E a gente se fala, então, durante as próximas lives e vocês podem também me escrever a hora que vocês quiserem, tá bom? Um beijo, gente, obrigada, boa noite e bom descanso. Bye, bye!